Em As Mãos de Deus Para Deus não há problemas, isso eu já descobri Os problemas que pra mim são insolúveis Para Deus eles nem chegam a existir Se pra mim problemas são males terríveis Mas o meu redém porvive, Ele cuida bem de mim Basta tão somente confiar Deus resolve tudo pra você Com o nome de Deus a felicidade Vem as suas ansiedades E vem de paz Aleluia Amém 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 Não tem mais um passo errado, só um advogado que resolve pra você. Faz de tudo e vem pra cá com os seus problemas. Não preocupe, o Espírito Santo te inclua. Seus problemas podem ser soltos do lado, quem vai cuidar do seu caso é o Senhor, doutor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mas tentamos a mente confiar, Deus resolve tudo pra você. Com a medida da felicidade, pegue a sua ansiedade e entregue para Deus. Basta então somente confiar, Deus resolve tudo pra você. Amém. 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 Amém.